Muito bem, programa Negrosana, cobertura da 11ª Cavalgada de Baião, o retorno da Cavalgada após aquele momento difícil da pandemia, já estamos aqui com várias comitivas chegando aqui na casa do Natão da Carne, da Companhia Torre e a comitiva de Portel chegou botando pra valer, fazendo bonito, estão presentes aqui na frente da rua Júlio Brito, na concentração e eu estou aqui com o engenheiro de Portel, Daniel, representando a caravana de Portel no alto estilo e Daniel, seja bem-vindo ao município de Baião, a 10ª 1ª Cavalgada e eu quero que você fale pra gente da sensação de estar em Baião, de estar participando da Cavalgada, desse clima maravilhoso, fale um pouquinho pra gente aí como é que está aí a emoção e a sensação. Negros, assim, a gente reúne o pessoal de Portel, o pessoal que ama Baião a gente faz o esforço, foram 24 horas de viagem, mas em nenhum momento a gente pensou em desistir e é por causa dessa recepção que vocês mudam, né? O município de Baião é o município vizinho e a gente, junto com a Prefeitura de Portel em nome do prefeito Paulo Ferreira, a gente começa a unir forças, a gente começa a fazer contato com vocês porque é importante essa integração regional, né? Tanto pra cultura, pro esporte, pro lazer, pro desenvolvimento regional, né? Então a gente lá de Portel, a gente está de braços abertos assim como vocês recebem a gente e é importante a gente estar sempre perto do outro pra gente desenvolver, né? O teu município, o nosso município, ajudar os munícipes daqui de Baião, os municípios de Portel, porque tudo isso aqui é pra fazer pessoas felizes, né? Assim como os patrocinadores, as fazendas, a Prefeitura, vocês da TV, da rádio, vocês estão de parabéns. Tudo isso que a gente faz é pro bem do povo e a gente está muito feliz. E só pra lembrar, a gente está no segundo domingo de dezembro, nós estaremos fazendo a nossa cavalgada e a gente conta com o ACB, né? A gente conta com vocês. Está confirmado. Está confirmado e se você puder ir lá fazer essa cobertura, né? Vamos lá. A gente vai esperar você, viu? Vamos lá, com certeza. Vocês de Baião, vocês da rádio, vocês que fazem o município, vocês estão de parabéns e a gente precisa de isso com vocês. Beleza. Só mais uma pergunta. Amanhã está preparado pro clima? Rapaz, a gente já está preparado desde o ano passado, porque quando a gente viu a festa, a gente não pode perder essa festa. Então chama a galera pra amanhã, que daqui a pouco já vai rodar aqui na rede social. Chama a galera aí. Alô, Baião. Vem amanhã. Vem pra cavalgada. Vem prestigiar todo esse trabalho lindo, esse trabalho bonito. As comitivas dos municípios, da região. Vem pra cá. Vem somar. Vem fazer esse evento mais bonito que vocês sabem fazer. Valeu. Décima primeira cavalgada de Baião é nós. Tamo junto. Muito bem. Programa Unicrução fazendo a cobertura da décima primeira cavalgada baionense, realizada aí pela AACB, Amigos da Cavalgada de Baião. Eu estou aqui com o meu parceiro Éder, que é um cara fenomenal aqui no município de Baião, um dos melhores mergulhadores aqui da cidade, do município e um dos melhores tapeceiros. É um camarada assim, que no Brasil são pessoas raras em capacidade como ele. Éder, boa noite. Estamos no clima da cavalgada, às vésperas aqui nesse clima. Muitas comitivas chegando. O que é que você está achando do retorno da cavalgada baionense? Olha, a cavalgada baionense, quero agradecer primeiramente ao Natão aí, que não mede dificuldade em liberar sua casa aqui, nesse espaço físico, que não é fácil isso pra ninguém. E a gente está contribuindo também pra que essa cavalgada seja uma das mais importantes e mais felizes pros participantes que vêm de outros municípios, como Portel, Breves, Bocajuba, Tucuruí, Breu Branco. Então isso é muito importante, sabe? A gente está dando todo o apoio aqui. Eu não sou um dos fundadores, mas sou um dos contribuintes que uso de alguma forma contribuir pra que essa cavalgada seja uma das mais bonitas. É uma festa cultural de baião já. Muito bem. Você como esse parceiro contribuinte baionense, eu sei que você ama o baião, ama o seu povo. Tá feliz com esse retorno da cavalgada? Esse retorno é uma das... Essa eu digo aqui em baião que a gente só tem duas festas bonitas, que é o Rally da Vaca e a Cavalgada, ou a Cavalgada e o Rally da Vaca. Não sei quem é que está em primeiro aí. Beleza. Programa Negros Sando, cobertura, décima primeira cavalgada baionense, ano 2022. Valeu! Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai.